A gente tá passando aqui rapidinho, só pra lembrar que dia 30, no auditório da firma, às 20 horas, tem o espetáculo Pão Couve em prol do Hospital do Câncer Aldenora Belo. Os ingressos estão à venda, essa parte é comigo, Dijé, porque é minha área, na Camarim, na Avenida dos Holandeses. Na Ingressar, no Shopping São Luís. E na Fundação Antônio Jorge Dino, no Monte Castelo.